Glória a Deus, xalão, mais uma vez estamos juntos para buscarmos a face do Senhor. Eu estou tão agradecido, estou tão agradecido por tantos relatórios, tantos testemunhos, constantemente alguém manda para mim alguma coisa ou por aqui mesmo, como Deus está realmente tocando as pessoas, pessoas em outras nações, pessoas em outros países. Quero aproveitar de um abraço aqui aos nossos amigos em Barcelona que têm acompanhado. Deus use cada dia esse tempo para abençoar todas as nações. Bem, nós estamos agora na terceira fase do nosso devocional. Nós tivemos o primeiro momento que foram os sete derramamentos do sangue de Jesus. Cada derramamento tem uma aplicação, tem uma bênção específica para a nossa vida. Depois falamos sobre as cinco confissões do sangue de Jesus. Maravilhoso, foi espetacular. E agora nós vamos para um salmo que é conhecidíssimo. Nós vamos estudar nesse tempo que temos vivido ameaças, pessoas que têm sentido realmente pavor, até medo. Nós estamos clamando ao Senhor, agora pelo livramento, pela proteção, que é o salmo, qual é? 91. Com certeza. Tinha que ser o salmo 91. Um salmo poderoso, um salmo lindo, um salmo que fala de paz, de graça, de favor, de vitória, de triunfar, de superar. E é isso que Deus vai nos ministrar durante esses dias. Mas eu deixei o salmo 91 para depois do sangue de Jesus. Porque sem o sangue de Jesus não adianta só clamar. A gente tem que ter a base da vitória, que é a cruz. E pela cruz do Senhor Jesus nós podemos todas as coisas. Amém? Gostou da minha camisa? Hashtag amo minha célula. Essa aqui não vende na loja Projeto Moriá Estão, não. Isso aqui foi confeccionado especificamente para o AP. É moral, não é? Pois é. Então, vamos lá. Embora que todas as outras camisas estão usando do nosso projeto, do nosso sonho de Moriá. Então vamos para o salmo 91. A Bíblia diz assim. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, este pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Bem, hoje nós vamos nos deter apenas no versículo 1. E durante o resto desses dias nós vamos de versículo em versículo, de parte em parte do salmo, para que possamos extrair aquilo que Deus quer falar conosco. Bem, que o Espírito Santo lhe toque e lhe ministre cada dia e cada vez mais. Bem, a Bíblia fala a respeito do homem de Deus que está necessitando, passando por um momento em que ele precisa de livramento, que ele precisa de paz. Agora, quantos aqui estão conseguindo se identificar? Caso seja Davi, caso seja o escritor desse salmo, Davi, que nós não temos a certeza. Você se identifica em momentos em que você precisa do abrigo de Deus? Que você precisa do esconderijo do Senhor? Bem, eu acredito que todos nós, em tantos países no mundo, de uma só vez, estamos vivendo em um momento assim. Agora, qual é a bênção? A bênção é que Deus tem um abrigo grande e suficiente para todo mundo. Deus tem um abrigo e um amor grande ou grande e suficiente para preencher o nosso coração de paz e de esperança. A Bíblia diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, esse vai poder viver em confiança. E o que Deus quer de nós é que nós confiemos nele. Em momentos como esse, nós temos que nos agarrar mais em quem? No vizinho? No governo? No salário? Não. Nós temos que nos agarrar acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Nós temos que nos agarrar em Deus. Através do seu Filho Jesus, nós temos promessas, inclusive o que o salmista experimentou. Agora, para que ele pudesse alcançar esse nível de descanso, esse nível de repouso, esse nível de fé, a Bíblia diz que ele tomou umas atitudes. Então, vamos avaliar aqui ponto a ponto. Primeiro, o que me chama a atenção? Aquele que habita. Certo? Aquele que o que, gente? Habita. Bem, cada palavra tem um significado, não é isso? E a palavra habitar significa permanecer. Essa é a ideia. Morar. Como a ideia de habitar também é morar. Mas o que o salmista está querendo dizer é aquele que permanece. Certo? Para que possamos desfrutar uma paz que vai durar, prolongada, nós temos que aprender a ter tempo prolongado com Deus. Amém? Aquele que habita, que passa tempo com o Senhor. Aquele que está com o Senhor. Não rapidinho. Não assim, ah, não. Por exemplo, ah, o vídeo tem 10 minutos. Ah, o vídeo tem 20 minutos. Ah, não. Está muito grande. Ah, não tem o tempo. Como é que é? Você não tem tempo? Será que você está tão apressado que você só quer ver videozinho de 4 minutos? É isso? Você quer 4 minutos para resolver sua vida? 4 minutos para resolver seu dia? O que é isso? Não, não, não. Com Deus não é assim, não. Deus não é fast food. Deus não tem drive-in aqui para você parar, receber uma bençãozinha e sair e estar resolvido e vitorioso. Não é assim, não. Quanto tempo Davi passou na presença de Deus? Quantos salmos ele escreveu? Tudo isso é fruto de muito, muito tempo com o Senhor. Nós não podemos usar Deus como amuleto, usar Salmo 91 como amuleto. Ai, meu Deus, estou em crise. O inimigo está aí, vou ler o Salmo 91. Não, não é desse jeito. Você está entendendo? Diga bem. O que Deus quer de mim, de você? A Bíblia diz assim, aquele que habita. Inclusive, tem assim, aquele, por que ele começa com aquele? Porque tem gente que não habita na presença de Deus. Tem gente, como eu disse, só quer as coisas rapidinho. Só quer as coisas... Deus, olha, eu não tenho muito tempo para você não. Olha, preste atenção. Quem foi que te deu a vida? Foi Deus, não foi? Pois é. Quem te permitiu nascer? Foi Deus. Quem é que te dá 24 horas todos os dias, ele receta o cronômetro? É Deus. Quem estabelece o tempo da sua vida, se você vai viver até os 50, até os 100 anos? Quem é? É Deus. Bem, se Deus dá a gente todo dia, 24 horas, como é que eu posso olhar para aquele que me deu o tempo, dizer, eu não tenho o tempo para te dar? Você concorda comigo? Você entende ou não? Nós não podemos fazer isso. Por isso que a Bíblia está dizendo assim, aquele que habita. E a ideia de habitar também aqui é se assentar. A gente tem que aprender a dar uma parada no dia e se assentar com Deus. Ah, pastor, você não sabe como é a minha correria. Eu imagino, eu imagino, mas eu quero dizer a você que não tem jeito, velho. A gente tem que dar tempo para o Senhor. A gente dá tempo para marido, para esposa, para filho, para pai, para trabalho. Dá tempo para amigos, rede social, filme, Netflix e tal. Você concorda que Deus é melhor e maior e mais importante que tudo isso aí? Então, eu posso dar mais tempo ao Senhor? Seja sincero, sim ou não? Então, vamos fazer isso. Porque a bênção já começa dentro dessa condição. Aquele que se assenta, aquele que dá uma parada e aquele que permanece no esconderijo ou no abrigo. Versão revista atualizada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do impotente, descansará. Essa palavra esconderijo é interessante. Sabe o que significa esconderijo? No original, significa o lugar secreto. Ou seja, é como se fosse Davi, digamos assim, ele está fugindo, está se escondendo em um lugar que ninguém sabe. Quantas vezes Davi se escondeu em lugares onde o rei Saúl não conseguia achar ele por nada. E a Bíblia está dizendo assim que Deus tem um lugar que nós temos que ir nos esconder. Mas se esconder de quem? Entenda, não é que a gente está fugindo de alguém, mas a gente está se escondendo para que ninguém nos ache por um momento que estamos com Deus. Para que o WhatsApp não nos ache, para que o Instagram não nos ache, para que as preocupações não nos achem. A Bíblia diz que eu preciso encontrar um lugar secreto onde a minha presença com Deus não vai ser perturbada, não vai ser interceptada por nenhuma outra pessoa ou nenhuma outra coisa. Faz sentido ou não? E isso também me chama a atenção quando fala de lugar secreto, automaticamente, automaticamente eu pensei num texto no Novo Testamento. Você conhece esse texto aqui? Que a Bíblia diz assim, em Mateus 6, versículo 6, diz assim, deixa eu ir lá, rapidinho. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim, Tu, porém, quando entrares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Que tremendo isso. A Bíblia está dizendo que quando a gente orar, a gente tem que entrar num lugar secreto. A gente tem que fechar a porta. E nós temos que fazer o quê? Ir para o celular? Não. A Bíblia diz, orarás ao teu pai. Nós vamos falar com o papai. Falar com Deus. Bota o louvôzinho. Esse devocional, eu espero que tenha ajudado você a criar esse desejo de experimentar cada dia mais o Senhor. E a Bíblia diz que quando fizermos isso, vai ter uma recompensa. Como o salmista aqui explica que tem uma recompensa para aqueles que habitam, que permanecem, que dão a parada e ficam com Deus. Eles entram no esconderijo. Ninguém acha, ninguém perturba. Ninguém perturba. O tempo exclusivo, sabe? Dedicação exclusiva. Agora, com o Espírito Santo presente ali ao Senhor. É o meu lugar secreto. Eu agora estou buscando a face do Senhor. Eu estou orando. E a Bíblia diz assim, nós estaremos no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. Elelion no hebraico. O Altíssimo. Aquele que está o mais elevado de tudo. A quem nós vamos buscar na oração? O Altíssimo. Aquele que vê todas as coisas de cima. Você já andou de avião e olhou a cidade pela janela? Você tem uma visão macro, você tem uma visão de cima. Consegue ver o que está lá na frente. Agora, quem está andando na rua não consegue ver o que está do outro lado da esquina. Pode ter um bandido ali, ali na, sabe? Parado ali, esperando a oportunidade. Mas quem está de cima vê. E quando eu vou buscar ao Senhor, eu agora estou buscando aquele que vê de cima. O Altíssimo, que conhece tudo, sabe todas as coisas. Ele não só sabe o que está na esquina, ele sabe do que está há um mês da minha vida. Há um ano da minha vida. Ele sabe o que está por vir. E isso é muito tremendo, porque quando a Bíblia diz, quando eu entro no lugar secreto e eu me encontro com o Altíssimo, sabe o que isso significa? Significa que eu subi. Que coisa boa, hein? Olha só. Entenda aqui o movimento. Eu estou na terra, mas quando eu dobro os joelhos, eu subo. Porque agora eu vou passar tempo com o Altíssimo. Significa que eu o encontrei. Eu entrei no abrigo dele. Eu entrei no esconderijo dele. Ou seja, eu estou onde ele está. E agora, na oração, eu sou elevado. E eu começo a me desprender de tantas preocupações. Sabe? A preocupação. Eu vou subindo, eu vou subindo, eu vou subindo. Como a Bíblia diz que estamos assentados nas regiões celestes com Deus em Efésios, capítulo 1. Está escrito. Depois, leia capítulo 1, versículo 3. Aí a Bíblia diz assim, que eu vou subindo. Significa que as preocupações estão pulando, estão tentando me agarrar. O inimigo está lá pulando. Já viu um menino tentando pular para pegar o negócio? O inimigo fica assim, tentando nos agarrar. Mas quanto mais tempo eu passo no abrigo de Deus, no esconderijo, mais alto eu vou. Mais alto eu vou. Significa que mais longe do inimigo eu estou. E ele não consegue me alcançar. Quem pode dar glória a Deus em nome de Jesus? Você está gostando disso ou não? Então vamos continuar. A Bíblia diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esse I, na verdade, a ideia é o seguinte. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele descansa. É isso que a Bíblia está tentando nos falar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa. Não é só que ele tem que descansar em Deus. A Bíblia está dizendo que não é um esforço que eu tenho que fazer para eu agora descansar em Deus. Não, ao contrário. O que a Bíblia está tentando explicar aqui é, quando a gente consegue nos esconder, ninguém nos acha. Estamos com Deus. Qual é o resultado? Eu descanso, eu repouso. No original significa, como se fosse dar um check-in em um hotel e agora você vai dormir, você vai descansar. Mas não é orar e dormir na oração, não. Você, pastor, vai lá, vai cair no sono e vai dizer, Oh, Deus me perdoe, mas o pastor disse que é para eu dormir. Não, não, não. É para você descansar. Amém? Vai dormir na oração. Aliás, eu peço que você não esteja dormindo agora. Desperta aí, acorda, em nome de Jesus. Veja, a Bíblia diz assim, é como ele hospeda, ele repousa. Deus vai te dar paz, Deus vai te dar repouso. E a Bíblia diz, você vai descansar à sombra do Onipotente. Oh, tremendo. A sombra. A sombra significa o quê? Que Deus está ali. Significa que tem a luz e a luz de Deus agora está brilhando e você está na sombra. Sombra significa que você está próximo. Sombra significa que quando você entrou no lugar secreto, você se escondeu de todas as coisas. Significa que você agora está subindo para o lugar do Altíssimo. E agora você está tendo o quê? Repouso, você está descansando. Você vai ver que Deus está se aproximando, você está na sombra dele. Agora, a Bíblia descreve o Senhor com mais um termo. Ele diz, o Onipotente. Significa o El Shaddai. Quem está perto de você? Na hora que você ora, você sobe. Você está ficando perto de quem? A sombra de quem está sobre você? O El Shaddai. Significa o quê? O Deus de todo poder. O Deus todo poderoso. E essa palavra Shaddai significa o seguinte. Shaddai vem de Shaddad, que significa destruir completamente. Então, significa que nosso Deus tem um poder para arrebentar completamente com qualquer coisa do mal. Só que Shaddai vem de Shadd. Certo? El Shaddai, a raiz vem de Shadd. Que interessante. Significa amamentar. Olha só como o seio de uma mãe que amamenta um filho. Significa que agora esse Deus cuida da gente como uma mãe. Eu sei que, ainda que Deus, Ele é nosso pai, mas o sentimento aqui é uma mãe que está dando leite ao seu filho. Vai encostar. Já viu o bicho ficar bravo quando tenta encostar, quando os filhotinhos estão recebendo mama? Significa que agora o Senhor chegou. E a presença dEle agora está ali. Porque você entrou no lugar secreto, Ele agora vem abraçar você. E o inimigo não vai mexer, não. Porque Ele está te amamentando, Ele está te dando leite, Ele está te dando palavra, Ele está te dando fé. Deus vai começar a lhe dar alimento, vai começar a alimentar, vai começar a alimentar. E ai daquele que queira chegar e perturbar a sua vida. Quando a gente vive na presença do Senhor. Lembre-se, não é corridinho. Quando a gente se assenta, quando a gente repousa, quando a gente dá uma parada com Deus. E a gente faz isso na segunda, na terça, na quarta. E a gente cria esse hábito. A gente começa a receber de Deus leite, a gente fica forte. E aí o El Shaddai está ali do nosso lado para arrebentar com o inimigo. E é isso que Ele vai fazer. O inimigo não vai lhe destruir, não. Ele é mentiroso. Ele vai cair por terra cada dia em sua vida. Amém? Por isso que eu digo a você, eu lhe recomendo. Eu lhe recomendo, busque ao Senhor. Ore com mais intensidade. Continue orando mesmo, agora enquanto a gente está aqui. E o Senhor Deus vai te manifestar. Você vai subir. Você vai receber de Deus visão espiritual. Ele vai te alimentar e você vai estar protegido em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Que tal levantar suas mãos e diga comigo, Senhor Jesus, obrigado, porque eu sei que o Senhor é Pai na minha vida. Obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que o Senhor tem leite, tem alimento para me oferecer. E eu quero crescer. Eu quero estar cada dia mais forte na fé. Mas eu entendo, Senhor Deus, que eu preciso passar mais tempo com o Senhor. E eu entendo, Deus, que eu preciso ter tempo de qualidade com o Senhor. Aonde eu encontro o esconderijo. Aonde eu me escondo das distrações. E ali eu sei que quando eu entrar na minha oração, Pai, eu peço que toda vez que eu orar, eu possa subir e me encontrar com o Altíssimo. E receber as visões do alto. Pai, obrigado por cuidar da minha vida. E cuidar de mim, de tal forma que nada me faltará. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém, amém. Graças a Deus. Que bom que estamos juntos. Que o Senhor lhe manifeste graça, manifeste poder na sua vida. Vou pedir mais uma vez que você possa compartilhar esse canal para todos os seus amigos. Por favor, espalhe, espalhe, espalhe geral. Que eu tenho falado, não é o vírus que tem que se espalhar. É a palavra de Deus que tem que viralizar. Amém? Tem que viralizar. Se você puder dar um like, manda uma mensagem e vamos juntos para frente no esconderijo do Altíssimo. Amanhã tem mais. Salmo 91. Grande mover de libertação. Shalom.